Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje pessoal, a gente aqui vai arrancar mandioca para fazer farinha, o marido já está ali arrancando e os meninos já estão lá na frente, daqui a pouco eu vou dar uma passadinha lá para ver como que já está, o tanto que eles já arrancou. O resto de macaxeira ainda, que ficou aqui, que eles venderam para o homem, só que o homem não veio arrancar o restante e deu um calote neles. Aí o restante da macaxeira eles estão arrancando, daí a gente vai levar para casa de farinha para estar fazendo a farinha, porque está precisando passar o trator na terra e com a terra ocupada, daí não dá. E para passar por cima da macaxeira também ia ser um estrago, então tem que aproveitar e fazer a farinha, porque hoje em dia não está estragando as coisas não. E farinha está caro, para a pessoa comprar, do jeito que está, por causa disso aí que está acontecendo, aí as coisas aumentaram bastante. Então é melhor fazer a farinha. E eu vou mostrar tudo pessoal, para vocês, nós na casa de farinha, raspando a mandioca. E é isso aí, assista o vídeo, já vai deixando aí o like. E vamos lá pessoal. E obrigado a todos que estão dando uma força aí para o canal. Quem não for inscrito, se inscreva. E seja bem-vindo aqui no nosso cantinho. Olha lá, o marido já está arrancando ali. E depois ele vai lá na frente ajudar os meninos a arrancar a mandioca. Olha aqui pessoal. Olha pessoal, a macaxeira aqui, olha. Ficaram velha, aí ela não cozinha direito, só presta para os porcos, para as galinhas. Mas como é muito, tem aqui, tem lá na frente ainda. Aí estamos arrancando para fazer farinha. Olha. Olha aqui pessoal, os meninos estão arrancando assim, as macaxeiras que o pessoal que comprou deixou, né? Que os pés eram pequenos. Aí eles deixaram, agora eles estão arrancando. E lá na frente tem outro pedaço que tem mais macaxeira do que aqui. Aí eles estão indo daqui para lá para estar arrancando. Olha, aqui já estão arrancando e botando no carrinho. Só que está bem fraquinha essas daqui. Os arrancados melhores já estão aqui. É. Aí a maníva tu está botando onde, Flávio? Está separando aí? É, um pedaço aqui ali para faltar. Para plantar. Para plantar tudo. Olha pessoal, como que está. Está fraquinha. Só tem fiar para aquelas ali, olha. Olha cada mão de ar. Olha que coisa linda, um arco-íris ali, olha. Olha aí pessoal, o tanto de madioca que já arrancaram. Pessoal ali, olha. Tudo trabalhando. Arrancando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha aí pessoal Já estão quase terminando de arrancar a mandioca O rapaz já veio pegar Está lá com a carroça de burro Lá na frente Carregando Aí agora eles vão limpar Ou arrancar essa daqui É falhada as mandioca Mas já já eles terminam Olha pessoal Tem essa ruma aqui Já colocaram a outra lá Na carroça Já vai pegar aquela outra tuia lá De mandioca E bora lá ver eles carregando Olha aqui o pessoal enchendo a carroça E aí pessoal Aqui o trabalho Trabalho duro aqui Está carregando a carroça aqui de macaxeira Para levar para a casa de farinha O Celsício aí É o dono da carroça Esse aqui É o dono da carroça É muita emoção Né negra Né negra Tá doida Tá doida Tá doida Se inscreva no canal.